Música A comissão de meio ambiente da LERJ veio até o município de São Gonçalo para realizar uma audiência pública para discutir as causas, as consequências e as possíveis soluções para as enchentes e os alagamentos que atingem rotineiramente a região sempre que há a ocorrência de fortes chuvas. O encontro aconteceu aqui no campus da Faculdade de Formação de Professores da UERJ. A audiência foi presidida pelo deputado professor Josemar, que fez um relato histórico das intercorrências que atingiram o município nos últimos anos. Entre 2010 e 2019, foram noticiados mais de 150 eventos entre enchentes e deslizamentos em São Gonçalo. No ano passado, uma mulher e outros dois familiares vieram a óbito após um deslizamento no bairro Engenho Pequeno. Aqui tinha um muro, o bairro estava lá em cima e caiu tudo, caiu embaixo, veio tudo aqui dentro. O presidente da Associação de Moradores do bairro de Neves, outra região que sofre constantemente com as chuvas, Sidney Vale, cobrou do poder público a execução de um plano de ação elaborado pela UF, que elenca medidas e ações de enfrentamento para minimizar os impactos causados por estes desastres ambientais. Esse plano existia, nunca foi implementado, eles encomendaram esse plano, nunca foi implementado. Nós descobrimos essa existência, conseguimos contato com o professor que elaborou, e como eu disse no início da audiência, lá em Neves nós começamos a fazer alguns debates, algumas plenárias sobre essa questão do alagamento, levamos o professor, com o desdobramento dessas plenárias, nós conseguimos, através do mandato, inclusive do professor José Amar, que esse plano fosse atualizado para as questões de hoje. Então esse plano visa exatamente isso, minimizar esse impacto dos alagamentos. O governo do estado anunciou uma previsão de investimentos de cerca de 600 milhões de reais para a realização de obras para os serviços de drenagem de ruas. A secretária de gestão integrada do município de São Gonçalo, Maria Gabriela Bessa, fez uma apresentação das medidas que vêm sendo adotadas pela prefeitura para diminuir a incidência dos alagamentos na cidade. A gente não consegue fazer isso sozinho enquanto município, a gente precisa de parcerias, a gente precisa da presença dos outros entes federados, a gente precisa pensar em obras tanto estruturantes quanto obras de manutenção, a gente tem feito essa limpeza, a gente tem feito diversas campanhas, a gente tem colocado alguns ecopontos para tentar minimizar o descarte incorreto do lixo, que pode gerar mais enchentes, mas é fundamental essas obras. Representantes de movimentos sociais criticaram as prioridades do governo em relação aos investimentos anunciados, a falta de engenheiros e especialistas técnicos dentro da estrutura das secretarias estaduais e a falta de atendimento às famílias que estão desassistidas. A organização social Casa Fluminense apresentou um painel climático e um mapa da desigualdade da região metropolitana do Rio, com foco em São Gonçalo, trazendo números sobre a população atingida e a falta de atendimentos às vítimas. Esses dois instrumentos da Casa Fluminense são instrumentos de monitoramento de políticas públicas da região metropolitana. Bom, eu falo enquanto Casa Fluminense, mas falo também enquanto moradora de São Gonçalo. Na minha casa não enche, mas eu tenho um projeto que chama-se Espaço Gaia, também ele fica dentro do complexo do Salgueiro e a gente pode presenciar enchentes, falta de abastecimento de água, que também é apresentado no mapa da desigualdade. Aqui foi muito falado sobre a questão do CRAS. O CRAS só pode atender até 5 mil famílias. Aqui em São Gonçalo a gente vê até mais de 10 mil, 11 mil e alguma coisa. Então, assim, a gente vê que é um problema estrutural dentro das secretarias também. Então, assim, é importante esses instrumentos de monitoramento para entender em que pé está cada município e, sobretudo, o município de São Gonçalo. A questão climática é um problema que não atinge apenas São Gonçalo e também é discutida em esfera nacional. A deputada federal Fernanda Melchiona, integrante da Comissão Especial de Desastres Naturais e Catástrofes na Câmara Federal, falou sobre a importância de ampliar o debate para essa que é uma questão global. Essa comissão da Câmara dos Deputados precisa traçar um plano que tenha as questões de prevenção e a prevenção tem muito a avançar no Brasil. A estruturação da defesa civil, o concurso público, a garantia de equipamentos, de planos de atualização em tempo real, em vários meios sociais de comunicação para que as pessoas saibam antes da intempéria e possam sair de casa. Uma integração entre as defesas civis da região e uma atuação rápida nesses casos. É preciso também ter uma ação de médio prazo, que é o reassentamento de famílias em áreas que já se sabe que vai alagar. São questões importantes e esses investimentos salvam vidas. E é preciso uma luta estratégica de médio e longo prazo, que é o Brasil fazer a sua parte na esfera internacional, de diminuir desmatamento, de reflorestar, de garantir a preservação ambiental. Ao fim da audiência, o deputado professor Josemar apontou alguns encaminhamentos que foram sugeridos no encontro. Discutir os planos de ação já elaborados, a retomada de programas de limpeza e dragagem de rios, ampliação dos sistemas de alerta como medida de prevenção e a criação de um grupo de trabalho composto por instituições públicas e sociedade civil para definir ações e cobrar o atendimento às famílias atingidas na busca pelo aluguel social. É um problema crônico que tem relacionado a uma lógica de exclusão social, de racismo estrutural, mas também de prioridade na vida das pessoas, porque é importante priorizar essas pessoas. As pessoas estão sem aluguel social, as pessoas seguem sem suas casas, moram em risco, perdem suas coisas, tem uma questão econômica em curso também. A audiência pública, como eu sempre digo, ela não é um fim em si mesmo e nenhum ponto de lança, mas um meio para a construção de políticas públicas efetivas. E eu acho que hoje a cidade de São Gonçalo deu um parabéns em organização e perspectiva de construção.